a fisionomia de um desenho da Pixar, ele é todo rechonchudo, ligeiramente enrugado e ele respondia a um desafio de criar uma marca mais do que um retrato científico, uma identidade que pudesse funcionar E aí Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 ...da inversão das coisas, né? Os números maiores correspondem às coisas menores. Então, por exemplo, no diafragma, quanto maior o número, menor a quantidade de luz. No tempo de exposição, até há pouco tempo ainda, não há muito tempo, né? Que o tempo de exposição máximo da câmera era um segundo, dali para baixo era pose B e você abria a câmera e ficava com o tempo aberto. Então, os números também ali coincidiam de que, em regra geral, é o número crescente, porém, quanto mais o número cresce, menos a quantidade de luz que entra. Então, esse jogo me chamou a atenção, de um lado, pela dificuldade de entendimento, porque a gente não está acostumado, sobretudo no Ocidente, a trabalhar nesta ordem inversa. O que é maior é o que é maior, o que é menor é menor. E por aí vai, mas ali na fotografia não. Você tinha que virar para o lado, onde o número cresce para diminuir. Aí começa a dar um nó na cabeça das pessoas. Mas, nesse processo, fui entender que o primeiro lugar, talvez, para aprender, e aí veio a minha experiência com a Regina Alvarez, que me trouxe aqui, numa passagem aqui em Belém, em 83, fez uma oficina do que ela chamou de fotografia sem câmera, que nada mais era do que a técnica pinhole, no caso. E eu acabei tendo esse momento de aprendizado e vi ali a potência do que era entender o processo fotográfico a partir da luz, e não a partir do dispositivo previamente preparado para você modelar essa luz para ter um bom resultado fotográfico. A partir daí, a coisa virou totalmente, e venho trabalhando essa perspectiva de que quase 80% da técnica fotográfica básica ou você ensina sem a câmera fotográfica. Você aprende lidando com a luz. Aprender com a luz talvez seja a melhor coisa. Aí você aprende também a olhar para a luz, que é uma coisa que, hoje em dia, não precisa nem olhar para a luz. Você aponta a câmera, a câmera faz tudo, e você tem o resultado imagético num grau de qualidade técnica, que era uma coisa que era impossível fazer nos tempos não tão antigos assim, mas na época em que não tinha nem fotômetro nas coisas. Enfim, então, eu entendo que essa questão até que ela pode ser construída por um outro viés que não seja a partir da câmera fotográfica. Aí abre um campo também enorme, porque na minha experiência com esse elemento luz como matriz do processo fotográfico, ela me colocou em contato com o universo para além da própria luz, na sua condição física. Já na questão física, ela é uma potência, ela é uma coisa um tanto quanto intangível, intangível aos olhos, porque, na verdade, a luz existe, a luz nos permite ver, porém, a luz em si não é uma coisa tão fácil de percebê-la, a não ser que você crie determinadas condições, como para quem assiste muito show, palco, essas coisas, aquelas luzes que saem do holofote para iluminar o palco e que criam aquele efeito visual interessante, ela só é visível aqui e lá porque você levanta uma fumaça lá na cena. Mas, sem ela, você vai ver as coisas iluminadas, mas você não vai ver a luz passando nesse tempo, tanto quanto você olha para o céu e a luz do sol está passando nesse espaço escuro, mas a luz está ali vagando. Você só vê quando ela se projeta, ela incide sobre a lua, por exemplo, quando a lua está nova, porque a lua está sob a sombra da Terra. Então, essas coisas foram me chamando a atenção e eu trago isso para um plano muito terra-terra, chão-chão e tal, porque aí abre também um caminho muito interessante para lidar com isso, não importa a faixa etária, você trabalha no nível da brincadeira, de brincar efetivamente com a luz. Então, eu entendo que essa é uma coisa que me parece interessante, esse tipo de abordagem, para não chegar e introduzir, por exemplo, a fotografia no ensino. Aí eu já estou tomando uma posição, claro, de que chegar na imagem a partir desse caminho significa ir brincando com a luz e você naturalmente vai chegar na fotografia. e, a partir daí, o nível que vai se trabalhar vai depender muito também da faixa etária, do nível de escolaridade, para chegar efetivamente na fotografia. E até mesmo na construção de alguma coisa que pode se pautar na questão da narrativa, eu aprendi também que esse fazer experimentar, a pessoa se lançar ao experimento, era importante... Eu aprendi com crianças isso, que, na verdade, não era questão da imagem resultante, do que ele podia contar sobre essa experiência, usando imagens que, tecnicamente, seriam lixo, na verdade. Mas ele está falando de uma coisa que ele viveu... Digamos assim, né? Não sei se eu fugi muito da questão. Não, não, mas... É uma viagem que eu faço, tá? Você me falou duas coisas lindas que eu queria trazer aqui. Uma foi essa ideia da imagem, quer dizer, da fotografia estar no ar, dessa luz que está no mundo inteiro, ou seja, a luz bate nos objetos, a luz bate nas pessoas, ela está no nosso planeta, ela está no nosso mundo. E isso também, quer dizer, isso é a fotografia também, ou a fotografia é só o registro disso? Não precisa responder, mas é só uma coisa para a gente pensar, né? Se a fotografia está no registro, ou se a fotografia está nesse mundo visual que a gente tem, eu achei tão bonita essa imagem. E uma outra coisa que você trouxe, que aí a gente já entra mais na educação, que eu queria colocar aqui, foi uma história do menino, agora fazendo a ponte com o que você acabou de falar, a história do menino que fez uma foto toda feia, né? Tecnicamente errada, enfim, que não deu muito certo, mas que a história que ele trouxe, quer dizer, ele veio contar uma história sobre uma foto que não deu certo. E aí o trabalho cresce, e o trabalho ganha sentido, e eu acho que é um pouco isso que a gente está trazendo aqui, né? Essa troca, né? Essa troca que vem do aluno, quer dizer, a gente até gosta muito da Escola da Ponte, né? Você deve conhecer também. Sim, sim. Então, essa ideia da gente... Não é só ensinar, né? É o professor como um mediador, ou como um facilitador, né? Que escuta, enfim, que usa as referências do aluno o tempo todo, que traz isso para a sala de aula, e que entende o processo, né? Foi o que você falou. Não o final, mas é esse processo que é o importante. É, exatamente. A questão do processo, entender o processo a partir de vivências, uma coisa mais, digamos, corporal no sentido pleno, do corpo, corpo, corpo-alma, né? Na verdade, eu acho que esse é um jogo, uma relação que importa muito nos processos educativos, sobretudo no processo criativo, no processo do sensível humano, no caso, né? Quando eu falei dessa questão de que a imagem está, é porque, num dado momento, né? Eu, assim, nesse processo de criar situações para a gente poder entender de onde vem essa imagem que, capturada, é a fotografia, na verdade. Então, nesse ir um pouquinho para trás no processo de começar a construir câmeras obscuras, até um certo momento, eu falava que a câmera obscura era um dispositivo onde a imagem se formava para, a partir daí, poder ser capturada. Isso, trabalhando nesse processo de fotografia sem câmera que eu falei agora há pouco da Regina Alvarez, né? Que ela trouxe essa experiência para a gente. E, até então, eu afirmava isso. Mas eu fui descobrir isso. Obviamente, eu deveria ter descoberto lá quando eu estudei a física, né? E tal, na escola. Mas, na verdade, a imagem que a gente está vendo e que a gente está capturando na câmera, ela existe independente desse dispositivo. Porque, se a gente olhar para a câmera obscura, a câmera obscura é um dispositivo onde você é uma caixa, digamos, fechada, onde você tem um furinho, falando do modelo mais cinto, você tem um furinho por onde passa um feixe de luz e esse feixe de luz, quando se projeta para o interior dela e se você tiver um aparato que permita visualizá-la, você vai ver essa imagem. Mas essa imagem que está se vendo é a imagem que, quando eu tirar a câmera do lugar, ela vai estar lá no mesmo lugar. Porque esse feixe de luz que entrou na câmera é o feixe que não sofreu nenhuma interferência. Ele passou por um buraco e se projetou. Então, foi aí, na verdade, uma virada para mim, na minha cabeça. Eu disse, gente, na verdade, então, quer dizer que imagem é uma coisa que existe. A priori, sempre com a luz. Onde existe fluxo de luz, existe imagem. Então, nós estamos impregnados, sendo impregnados, estamos sendo banhados, ou nós banhamos constantemente de luz. e aí, é claro que cada ponto no espaço, no ponto suspenso do espaço, é um lugar por onde passam as imagens e vistas daquele ponto de vista. Para mim, isso foi uma revolução na cabeça que eu falei, gente, então é incrível isso. Então, não preciso mais fazer imagem. E aí vem uma outra questão que você coloca da experiência. Quando eu falo de uma fotografia, essa questão de saber se o termo fotografia ainda cabe nos dias atuais, no entendimento de que é uma escrita com a luz, eu respondi que cabe sim desde que você repense de que luz nós estamos falando. Então, quando eu falo dessa experiência de uma criança que... Na verdade, era uma oficina com crianças e aí foram até com câmeras, ditas normais, com câmeras, com filme e tal, na época era analógico, e que elas foram instadas a fazer escolas de imagem e construir, digamos, uma narrativa da experiência e tal. E essas imagens que foram selecionadas, muitas delas eram as que, a princípio, eu descartaria, porque estavam bem ruins, estavam tecnicamente sem foco, com estourando luz e tal, mas algumas crianças escolheram isso e construíram lá nas suas folhas uma narrativa e contou uma história. Aí, para mim, foi uma outra virada descobrir que, na verdade, esse pré-julgamento que eu estava fazendo estava totalmente equivocado, porque era importante que a potência da narrativa, da própria experiência de contar histórias, que era a grande fotografia que estava sendo produzida, não a imagem, era um elemento dessa narrativa, dessa experiência. Então, eu tenho esse jogo de achar que... Por isso que eu vejo nesse viés de pensar que a fotografia deve estar presente no contexto da sala de aula, do chão da escola, por exemplo, de uma maneira totalmente enviesada, transversal, onde as experiências vão se construindo e que hoje, talvez, o grande jogo, a tensão que se cria é porque você tem hoje... A imagem já entrou na cena da sala de aula, a grande parte das crianças têm acesso a dispositivos que capturam imagens, já produzem imagens, já trabalham com isso, compartilham imagens, mas não se tem um percurso onde se dê um sentido de construção mais elaborada com essas imagens, para você interagir, para você trocar isso e tal. que talvez seja o viés mais interessante. Claro que, daqui a algum tempo, talvez, se eu começar a introduzir o percurso do processo fotográfico, de aprendizado da técnica, a partir desse viés que eu chamo da experiência com a luz, as coisas começam a se casar e ser sincronizadas. Hoje, eu não tenho muito claro, porque o que eu penso é que qualquer experiência que é proposta para qualquer pessoa, sejam crianças, adultos, enfim, jovens e tal, é que essa aproximação com... com a fotografia através do processo é importante sempre. E que não se negue à possibilidade de trabalhar com imagens que vêm desse dispositivo, de produzir imagens sem nenhum conhecimento técnico, mas também não desperder a perspectiva dessa outra construção da base mais técnica científica, que eu, assim, como eu falei há pouco, que eu deveria saber que essa existência da imagem com a luz era uma realidade lá na aula de física, quando estudei ótica, no meu colegial e tal. Mas eu acho que aí vem uma outra, uma reflexão crítica sobre essa questão da compartimentação do conhecimento. Acho que isso já está superado há muito tempo, quando a gente vive uma crise nesse sentido, de que eu acho que essa divisão, essa separação muito precisa, não digo precisa, mas muito contundente no sentido de que a matemática é a matemática, quem ensina é o professor de matemática, é o português, tem que ter essa coisa de loca o indivíduo para uma coisa que ele não vai entender nunca para que ele está aprendendo aquilo ali. Quando eu me remeto à infância, porque eu aprendi muito da matemática, da física, das coisas do mundo nesse caminhar de seis quilômetros durante quatro anos. Ali eu captei muito sensorialmente a experiência do mundo e lá eu estava trabalhando com tudo, com física, com geologia, com o tempo, até com a espiritualidade e tudo mais. Eu acho que quando você citou a Escola da Ponte e tantas outras escolas que existem hoje, onde existe uma proposta, um projeto pedagógico, uma metodologia diferenciada, que é o que eu acredito. Esse modelo mais de salas fechadas, de disciplinas fechadas, é claro que há uma tendência de quebra, mas é muito tímida face àquilo que nós precisamos urgentemente reformular. Então, eu diria até que, eu ouso dizer que, para mim, a construção do conhecimento nos primeiros anos, sei lá, de 15 anos, mais ou menos, da escolaridade, deveria ser a partir dos quatro elementos vitais, da água, da terra, do fogo e do ar. Porque, quando você lida com esses elementos, de brincar, digamos, brincar, literalmente brincar com esses elementos, você vai ter que lidar com esses conhecimentos todos, desde as ciências exatas, das humanas, da espiritualidade, de tudo. E é uma coisa que é universal. a terra, água, fogo, ar é a coisa que nós estamos imersos e dependemos dela. São essas propostas de projeto. Acho que existem algumas escolas que já estão trabalhando um pouco assim, muito raro ainda, no Brasil, então, está muito engatinhando essa ideia, mas essa ideia de você ter os projetos. E aí, dentro do projeto, você usa todas as... Enfim, você precisa de matemática, física e física, e aí você vai entendendo o resto. E o que eu acho, assim, importante da gente pensar é que a fotografia, ela... Tudo bem, pode ter uma aula, que seja... A gente não gosta da palavra alfabetização imagética, se alguém estiver aqui assistindo a gente, tiver uma ideia para substituir essa palavra da alfabetização, por favor, mande depois. Mas, por enquanto, a gente está usando isso. então, essa alfabetização imagética, ela é importante, mas para uma decorrência de conseguir usar a fotografia em todas as matérias, quer dizer, nada impede que você faça um trabalho de matemática e que você use fotografia, que você tenha um trabalho de português ou que você tenha trabalhos misturados, como você está dizendo, que realmente é o ideal de educação, para onde espero que a gente caminhe um dia, mas que a gente tenha esse uso uso da fotografia, esse uso da construção da imagem como uma expressão, como uma percepção, como uma forma de troca. Eu queria que você mostrasse para a gente um pouquinho, exemplificasse um pouquinho desse seu trabalho, para a gente entender essa metodologia que você usa, trazer alguns casos concretos, talvez contar um pouquinho de algum exercício que você faça, ou pensar também, contar para a gente um pouquinho o que está se fazendo no Brasil sobre isso. Vamos trazer para o chão aqui um pouco a conversa para a gente entender que metodologia. Eu sinto muita falta, outro dia um fotógrafo do Acre me ligou e me disse que não tem material didático para pensar o ensino da fotografia, para pensar o ensino da imagem. então, como é que a gente ajuda? Como é que a gente pensa isso? Como é que metodologia é essa? O que já existe? Se você tem alguma coisa para indicar de material? Se você tem alguém no Brasil que você acha que está fazendo um projeto legal sobre isso? Então, conta um pouquinho da sua experiência e mostra para a gente um pouquinho de alguma coisa. antes de mostrar algumas imagens aqui que remetem um pouco a essa questão das dinâmicas, das propostas de exercício, quero fazer uma reflexão em cima do que você falou aí, mais sobre a questão no campo da educação, do uso da imagem. Eu acho que é preciso cruzar o tempo todo essa relação, porque a imagem está que eu não consigo conceber a ideia de você introduzir fotografia enquanto disciplina. Você mesmo disse que, na verdade, pode ser na matemática, pode ser na física, pode ser na história, pode ser, enfim, nas artes e tudo mais. E, assim, referências. O que eu tenho, na verdade, pesquisando o que se produz, acho que tem o Instituto Arte na Escola que tem um projeto bastante, um programa bastante interessante, tem uma premiação, e lá eu encontrei uma dezena, pelo menos, de projetos pedagógicos, projetos, sobretudo, nas artes, que lidam com a questão da imagem, desde produzir imagem, desde fazer leitura de imagem, enfim, eu acho que tem coisas sendo feitas muito, muito potentes, muito incríveis, mas de maneira ainda mais enquadrada, mais compartimentada, mais separada. O que eu, na verdade, vejo é a necessidade de conectar, de reconectar tudo, digamos, daquele, tomando um pouco o pensamento de Edgar Morin, do pensamento complexo, da religação dos saberes, pegando um pouco o viés do pensamento de Leuze, sobre o rizomas, por exemplo, eu acho que tudo é muito rizomático, eu até tenho cunhado aqui uma ideia que talvez já até exista isso, mas de um percurso educativo rizomático, significa o quê? Na verdade, qualquer coisa que você tome na mão, que seja uma caneta-bique, sabe? Um grão de areia, uma cidade, um bairro, uma casa, é um ponto de entrada nesse rizoma, que vai te levar a tudo no mundo, que essa conexão das coisas do mundo com todo o universo, ele existe de fato, não é uma ficção, não é uma fabulação, ele existe, um grão de areia está conectado com, sei lá, com o planeta, com o cosmos, com a luz, pela própria luz, inclusive, que é a luz que viaja esse espaço cósmico e tal, que atravessa o vácuo e nos chega aqui, só para fazer uma questão mais de quantitativa, uma estrela que estou vendo aqui no céu, se eu sair aqui fora e conseguir visualizar uma estrela no céu, essa conexão visual é uma conexão real, então eu estou recebendo, a gente está se trocando isso através da luz, numa velocidade absurda de 300 mil quilômetros por segundo, e eu até fiz um cálculo de quanto tempo eu levaria para chegar a uma estrela mais próxima aqui que está no céu, sob a minha cabeça e tal, eu levaria, se eu pegar um supersônico a 3 mil quilômetros por hora, eu vou levar uns 1 milhão, 300 mil anos para chegar nesse lugar, então isso para mim é fantástico, pensar que é nesta realidade que eu estou imerso, então só para fechar aqui o raciocínio, eu acho que é preciso fazer essa reconexão de alguma maneira, eu acho que essa mistura é fundamental, tem que ser tudo junto, misturado, como isso vai se organizar, a gente organiza juntos, eu acho que quando você encontra aqui, por exemplo, em Belém, você tem uma dezena de unidades de ensino aqui nas ilhas de Belém, que são municípios de Belém, há 15 minutos atravessando a Baía do Guajará ou o Rio Amar aqui na frente de Belém, eu estou na ilha, e lá tem escolas, e eu não consigo conceber que com essas crianças eu vou ter o mesmo procedimento, a mesma coisa que eu vou fazer aqui na área urbana, mesmo que nas áreas periféricas, construir esse lugar do conhecimento a partir desse lugar, das coisas, das vibrações locais, inclusive e principalmente dos humanos que ali habitam e que tem toda uma história, não posso minar isso, não posso aniquilar isso para construir um outro saber que não tem nada a ver. Então é isso, deixa eu ver se a produção pode colocar no ar alguns slides, deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui. Bom, aqui são alguns exercícios, alguns momentos que eu gosto muito de trabalhar nessa questão do circular, da roda, que as pessoas estão construindo câmeras obscuras, que são esses dispositivos, que eu comecei a construir isso porque achei que era importante que as pessoas não só vissem uma câmera obscura pronta, mas que pudessem fazer essa construção utilizando materiais fáceis, acessíveis, que são folhas de papel cartão, qualquer outro material, e depois desdobrassem isso utilizando caixas de papelão de maior tamanho e tal, e aí é uma experiência que a todos, na verdade, impressiona, causa sensação, e ali é uma porta de entrada quando desperta curiosidade sobre a questão da imagem, como é que pode a imagem acontecer a partir de um furinho e tudo mais. Isso são desenhos de olhos, porque essas câmeras não necessariamente têm que usar, mas ao acoplar um dispositivo óptico, que é uma lupa, por exemplo, nessa câmera, tirando o furo e colocando uma lente, eu tenho uma câmera obscura que já incorpora ou apresenta essa relação mais da formação da imagem em um determinado plano, que é o plano focal, você pode falar de distância focal. Isso que eu dizia há pouco, né, Helena, que muita coisa que é da câmera fotográfica, que muitas delas hoje é uma caixa preta, não consigo nem falar disso, todas as câmeras operam com essa questão do diafragma, da abertura da passagem da luz, da velocidade e tudo mais. E o olho é porque, naturalmente, estou falando da questão da visão, o nosso olho funciona exatamente dessa maneira. Aqui são jogos, brincadeiras, para meio que traçar essa trajetória da luz na câmera, porque, como disse há pouco também, a luz não é uma coisa visível, esses raios de luz representados nessas linhas, nesse barbante, elas existem, não é uma coisa, só que ela não está sendo vista, porque, obviamente, ela está imersa, ou ela compõe o campo luminoso total. Aqui é mais um jogo, sempre, são situações que eu trabalho muito, que desloca a questão da percepção, não só no nível do pensamento, da própria prática mesmo, isso aí já remete, claro, também, ao mesmo tempo que está se exercitando na questão da trajetória dos raios luminosos, também está trabalhando na questão do enquadramento, do ponto de vista e tudo mais, é uma coisa combinada. Aqui, uma representação, num grupo aqui, é um trabalho que eu fiz com os educadores, na formação continuada de professores de escolas públicas aqui, e que as pessoas estão aí fazendo esse, digamos, essa teia, esse risoma dos raios de luz, que é uma coisa que, como disse, ela existe dessa forma, porém, não visível. e aí se traz também para o campo de representação daquilo que simboliza a luz para cada um, então, se fala muito da luz no seu campo, digamos, simbólico, do que representa a luz, e isso não importa a idade, quando se fala de luz e fala o que representa a luz, pode ter certeza que pelo menos uma pessoa vai falar que a luz é vida, a luz é alegria, a luz é alguma coisa que não é necessariamente do campo físico e tal, e eu gosto muito desse jogo. aqui a questão do sensorial, de trabalhar um pouco a questão do som, como essa questão de captar o som do lugar, saber como lidar com essa questão também de uma imagem que se constitui a partir de uma memória auditiva. Eu trabalho também essa questão de fazer em um determinado lugar, seja com criança, com o público, de trabalhar de olhos vendados para fazer, digamos, fazer uma captura da paisagem sonora local. Isso no sentido também de sensibilizar as pessoas para, antes de sair fotografando, captar esse espaço para além da visão, porque, na verdade, a visão é um canal muito potente que acaba amortecendo ou aniquilando outro sentido. Aqui o exercício simples, que é muito utilizado, que são as janelas de corte, de enquadramento, de exercício de fazer... Opa! Bom, enfim. E aí segue uma série de experiências, de situações, aqui que eu falava da questão da paisagem sonora. E vê que... Na natureza... Peraí, para um pouquinho, Miguel, deixa eu só te interromper aqui, trazer uma outra questão. Daqui a pouco a gente vê essas últimas. Tá. Você está falando uma coisa que eu acho bem importante da gente pensar hoje, que é essa questão do corpo. a gente está falando de sensório, a gente está o tempo todo falando isso, desse percurso, dessa ampliação do conceito de fotografia, desse jogo do sensório para os outros sentidos, da experiência, da experimentação, da percepção. E aí eu penso o seguinte, eu tenho dois filhos na faixa de 10 anos. Essa pandemia deixou a gente mais ainda, quer dizer, já tem uma aceleração louca do mundo contemporâneo para esse mundo virtual e a pandemia exacerbou isso de uma forma muito grande. Então, a gente está tendo um caminho para a educação híbrida, que é essa educação meio a meio, presencial e virtual. Então, eu só queria para a gente só colocar isso, que é um paradoxo que a gente está vivendo. por um lado, a gente tem essas crianças em tela, o dia inteiro em tela, com essa produção de imagem super latente, assim, nascem fotografando praticamente, e, por outro lado, sentindo menos cheiro, sentindo menos o tato, com menos contato com outras pessoas, nessa geração, principalmente essa geração pós-pandemia. então, só para a gente pensar um pouco, quer dizer, a importância, talvez, que tem aí em a gente construir essa educação sensória, mais ainda, nessa geração que está vindo aí, que vai viver esse paradoxo, a gente está vivendo esse paradoxo, eu estou vendo isso em casa, né? Estou há um ano já sem sentir cheiro de outra criança, então, essa é a lógica visual versus a experiência sensória. Então, eu só queria colocar isso aí, que o nosso tempo está acabando, e queria te perguntar uma última coisa, como isso tudo que a gente conversou, quer dizer, como essa troca constante que você tem com essa generosidade, com essa forma extremamente ampla de enxergar a fotografia, de enxergar a luz, de enxergar o mundo, de experimentar o mundo, como é que tudo isso se reflete no seu trabalho, digamos, na imagem do seu trabalho, né? Acho que você vai mostrar um pouquinho para a gente alguns exemplos disso. É, eu diria que, nos últimos anos, todos os trabalhos que afloram como, digamos, uma criação, se enquadram nesse campo da expressão pessoal, vem desse processo de construção, compartilhar, de construção coletiva e tal. Então, claro que parte desse lugar, claro, de um lugar que é uma reflexão profunda no que diz respeito à imagem, de saber que a Pinhole, por exemplo, a câmera Pinhole me ensinou a dizer que o mínimo pode ser o máximo, porque na medida que quanto menor o tamanho do furo, quanto menor o feixe de luz que atravessa o ponto, mais precisa a imagem. Então, foi um pouco esse jogo de eu não preciso de muito para ter um toque. É como se fosse uma coisa de um haikai, é a síntese. Então, essa coisa do sintético, se puder jogar na tela novamente, tem um momento aqui da imagem, aqui na sequência, que é... Bom, isso aqui eu não vou falar disso, mas quando eu fiz esse trabalho aqui, por exemplo, foi uma necessidade de manifestar aquilo que me tocou no sentido de entender do complexo ao simples, na verdade, saber que o simples contém o complexo e vice-versa, na verdade, esse é um furo porque eu achei que tinha que furar o olho para poder enxergar melhor as coisas, não no sentido de cegar, mas saber que existia essa necessidade de fazer uma limpeza no excesso, na verdade, tem muito ruído no mundo e tal. E aí, esse trabalho anterior, na verdade, é um trabalho que se deu aqui inicialmente em Belém, chama-se Uru Blues, é um painel que dialoga com o contemporâneo no sentido do que constitui essa imagem, acho que são 25 mil quadradinhos que correspondem ao pixel no modo da imagem digital. Mas essas imagens, esses pixels eram, na verdade, fotos pinhole, feitas, portanto, com câmera de furinho e que cada uma tinha essa conformação de imagem. então é uma coisa que seria uma meta, uma coisa que atravessa, uma coisa que não tem fim, porque você entra em uma imagem digital e encontra uma analógica que depois transforma em digital e por aí vai. Foi um jogo de construção com pessoas, com jovens e crianças de Belém e de São Paulo. Isso foi no Sesc Pompeia que fiz esse trabalho. Essa aqui é uma câmera obscura feita com cuia, na verdade, esse dispositivo aqui que chamo de loading, que é o carregando, considerando que a retina, nossa retina é o lugar onde a margem fica carregando o tempo todo e nada permanece. Na verdade, é um jogo, uma brincadeira, porque eu tinha esse desejo de fazer uma câmera obscura que fosse um olho, na verdade, como se fosse um olho. E eu acho que é isso, na verdade, que eu trouxe como material para ver e, como eu estava dizendo agora, eu gosto muito dessa experiência de trabalhar processos, de experimentos, de construção dessas abordagens e aí sai uma ideia de transformar isso num trabalho. Eu até diria assim que essa questão tem muito, não digo fixação, mas eu acho que a câmera obscura é um dispositivo para mim obrigatório, que devia estar em todos os ambientes de sala, de chão de escola. Tem muitas experiências, desde Abilado Morrell, tem vários autores que trabalham nesse espaço da câmera obscura, mais recentemente aqui, acho que durante a pandemia, o Bruno Alencar se trabalhou com os ambientes fechados remotamente, muita gente construiu, transformou suas salas, suas casas em câmeras obscuras, e eu tenho dito que cada unidade de ensino devia ter uma sala onde jovens, crianças, adultos, enfim, pudessem fazer juntos, transformar aquela sala em uma sala escura, abrir um pequeno orifício e ver que a imagem se forma lá dentro, que é o primeiro contato que a pessoa pode ter com esse lugar da imagem pré-fotográfica, que remete a toda uma história que vem lá de, sei lá, quatro anos antes de Cristo e tal, já se sabia desse fenômeno, já se tem registro disso, e que os pintores utilizaram esse dispositivo no século XVI, XVII, já se utilizava isso até chegar à fotografia no século XIX e tal. E esse lugar é pouco visitado, é visitado de maneira muito pontual por viés um tanto quanto que não coloca a questão na atualidade, na contemporaneidade. Eu acho que você poder experimentar esse lugar da imagem e estar, sobretudo, nesse ambiente de uma sala de aula imerso dentro de uma câmera do escuro é uma experiência para mim fantástica. Toda vez que faço isso e fico lá dentro, eu fico sentindo a mesma sensação que eu tive no começo. É uma coisa absolutamente impressionante, sobretudo quando a gente usa o próprio corpo, todo mundo veste de branco e fica projetando imagens no seu próprio corpo. Então, essas são experiências que eu acho que deveriam acontecer em qualquer momento na escola, seja em um momento lúdico, brincadeira, ou de entrar um pouquinho na explicação da física mesmo, da luz, da câmera do escuro, da imagem como um todo e brincar por aí. É isso que eu acho que deveria existir também. É tão simples, não custa nada, não é? Você fala de tantas necessidades. Não custa nada, exatamente. A gente conversou um pouco sobre isso também, essa ideia de trabalhar a fotografia de uma forma muito barata. Quer dizer, a gente tem tecnologias caras quando as pessoas pensam em ser fotógrafos, tem equipamentos, tem coisas muito caras, mas você já deu muita aula em comunidade, eu também já dei muita aula em Brasil afora, e a gente acabou desenvolvendo uma metodologia que uma folha de papel, a gente consegue criar muita coisa interessante. E eu acho que esse momento, a vivência da própria, a vivência desse encontro numa sala de aula ou num parque ou onde seja isso, mas essa vivência ela é a arte em si. Eu entendo, é aquele momento ali que se dá a criação, que se dá um... Ele pode se transformar, ele pode ter um fim concreto, quer dizer, ele pode virar realmente imagens, ou pode virar realmente uma escultura ou um som ou o que seja, ele pode ter um produto, mas a experiência em si eu vejo como um processo artístico fundamental. E necessário, independentemente do... Quando falo dessa questão do lugar, do ponto suspenso no ar, acho que o ponto na escrita, na criação, é um ponto, a partir desse ponto as coisas partem ou chegam nesse ponto ou atravessam esse ponto. Acho que a gente tem que voltar por esse lugar pontual, simples, dali expandir para todas as direções. Então, eu falo dessa questão dos percursos, dos projetos de ensino que atravessam esse lugar do rizoma, que você, na verdade, entra em contato com alguma coisa e constrói a partir dali. Então, há muito essa questão de parâmetros muito precisos de onde é que você aprende essas coisas aqui e outras não e tal. Não é, acho que as coisas estão tudo junto e misturado. Então, saber que você entrar por um ponto e você vai conduzindo isso. Acho que os saberes das áreas específicas são importantíssimos, eu não estou negando isso. A questão é que os educadores deveriam estar abertos a trabalhar coletivamente também e uma mesma coisa que eu faço, você vai poder trabalhar isso de outra maneira, com esse mesmo público. E o público também vai trazer outros olhares, outras experiências, e essa troca, que eu acho que é fundamental, que se traga à tona dos processos, porque é muito desperdício, digamos assim, é muita coisa que se desperdiça quando a gente não olha para as coisas na potência própria dela e do encontro que se dá com esse lugar, da feita que a gente é provocado se colocar, por exemplo, uma sala vazia, sem nada na sala, para as crianças criarem lá dentro, eles vão criar muita coisa, porque muita coisa virá com certeza de ideias que vai ser uma revolução. Não precisa de cadeira, não precisa de lousa, não precisa de nada. O próprio corpo lá existente, os corpos que se encontram, já é uma potência absurda que vai se constituindo como um corpo maior e essa relação das trocas, das energias e tudo mais. Eu acho que chegamos no limite. Acho que a gente tem que acabar, depois a gente continua esse papo no particular em outro momento. A gente vai fazer uma oficina juntos. Tem muita coisa indo para falar. A gente vai criar, a gente vai criar uma coisa juntos. Eu já falei para a Ilana, viu, Miguel, que a gente espera poder também participar dessa confecção dessa oficina aí, quem sabe ter uma desdobra, pode ser que ela vá acontecer lá em cima, no norte, mas quem sabe a gente não hospeda um braço dela aqui em São Paulo, no Ibirapuera, na versão física do evento. Então, já deixo esse convite aí para vocês pensarem. A conversa foi exatamente como eu pensei que ia ser, incrível. Deixa eu só botar um parêntese, Mozart, só um minutinho. Por favor, Ilana. O meu desafio para o Miguel é a gente conseguir transpor algumas dessas metodologias para o virtual. Ó, também é muito legal. O que a gente vai trazer para o ensino, porque a hora que você tem o virtual, você tem uma inclusão, né? É, é verdade. Você tem vários problemas do virtual, mas você tem uma inclusão. Então, a gente consegue trabalhar com gente do Brasil inteiro. É, porque tem muito isso. Há alguns cursos assim durante a pandemia e foram lindos, assim, de conseguir gente de tudo quanto é lugar. Então, vamos tentar e pegar esses sensores e essas percepções todas e criar alguma metodologia de ensino virtual. Vamos lá. Gente, a gente acabou até... Eu segurei uma pergunta, Miguel, por causa do tempo. Já estamos com convidados também fora do país para entrar. Então, tem questão de horário deles, agenda. Não posso atropelar. Mas tem uma pergunta que a gente vai te endereçar. Vai tentar conectar o questionador com você para que ele não saia sem a resposta no privado. Eu só posso agradecer a generosidade dos dois aí na conversa super agradável, lúdica que vocês trouxeram e dizer que... Contem conosco. Se for sair uma oficina, se quiserem ajuda, a gente está aí para... Eu acho que hoje em dia falar de virtual e físico é falar meio que da mesma coisa. Vai ser difícil que projetos não tenham desdobramentos físicos daqui para frente, híbridos daqui para frente, para poder atender pessoas que estão em lugares que às vezes não podem se deslocar para um evento, enfim. Bom, eu só quero agradecer aos dois por essa nobre participação aqui. Valeu muito. A gente que agradece a oportunidade. Foi bacana te encontrar, Ilana. A gente vai trabalhar juntos, viu? Olha aí. Com certeza. Boa, um abraço também para vocês, para a equipe que todos já assistiram e tal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Ilana. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Um beijo. Obrigada.